Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho Luchip e esse? É seu canal de carro baixo da internet Seu canal de carro baixo da internet E de carro antigo Também né filho Hoje, assim como tem compartilhado tudo com vocês Mais uma peça pro bombinho Agradecer demais O meu amigo Adriano Neves que buscou pra mim Essa peça lá em Brasília E enviou pra mim Não tinha nem como não mencionar ele aqui no vídeo Nossa, a amizade dele tem sido Essencial pra gente conseguir concluir os projetos E hoje estou com o meu auxiliar Oficial aqui né filho Vamos abrir né, pra ver como é que tá Bora? Você me ajuda aqui? Vamos Pera aí, vamos posicionar a câmera aqui Você tá me ajudando? Festa aí a faca filho Não é nada não É um negócio de maquiagem que chegou aqui Mas abre Meu micro-ondas tá queimado Ninguém comprou nada até agora né É meu micro-ondas Foi Comi o seu mini-cheeks Não vou falar nada não Prima o meu de detalhes Quero ver que cadê o kit de maquiagem que tá aí dentro É então, tem que retomar Parece que veio errado É ué, parece que veio errado Né filho? É ué, veio errado ué Pois é Um unboxing Pai, isso aí seria um unboxing? Um unboxing Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita Tem nada parecido com maquiagem aqui, viu É ué Estão demais Estão demais Coisa mais esquisita Coisa mais esquisita mesmo Vai, vai Nossa, que coisa esquisita Nem parece com maquiagem Não parece com maquiagem Original Como pede, né Agora é só restaurar ela, né Top demais É Você comprou um trem velho? É velho, ué Não é caro demais, menino Você tá doido Isso aqui é caro demais Você comprou um trem velho Tem que restaurar É ué Admitiu que comprou, né Não, isso aqui acho que veio coisa errada Olha aí galera Essa aqui filho Que a gente põe aqui assim Rapidinho Daqui a pouco vocês podem Tá bom? Tá bom Aí ó Consolezinho do GL, né Eu tinha achado ele usado na OLX Bonito filho? Bonito Gostou, né Agora a gente vai dar um talento nele, né Deixar daquele jeito Agora as maquiagens Cremolinha Deve estar vindo, né É, deve ser em outro Deve ser daqui Cinco dias É, provavelmente, né filho É, provavelmente Não tem trincado nem nada A zona é de cuidado mesmo Mas agora vai ter cuidado Certinho Graças a Deus Agradecer demais a Adriana aí Que achou essa peça lá pra nós E foi lá buscar Tá meio preso Que tava medida Tinha que ser alguém mesmo Pra poder fazer esse corre pra nós, né Agradece ele aí, filho Adriana Obrigada, Adriana Aí galera Já dei uma lavada nele já Já tirou bastante poeira Terra que tava Tá limpadinho nesses cantinhos aqui Realmente aí não tem nenhum trincado É, rachado, nada Mas era sujo mesmo Tô em dúvida Porque Não sei se volto ele pra cor Aquele É, parecido com caramelo, né Ou se Eu pinto ele de preto Vou pensar aí ainda Você deixa no comentário aí Como sugestão Mas Tô contente demais E o nó Foi muito difícil de achar Ainda mais no preço que eu consegui Valeu demais Você tá doido É um dos detalhes Que faz muita diferença No interior do carro E Pro projeto do Bombim Isso aqui era fundamental Então Tô bem contente mesmo Viu Graças a Deus Tô muito feliz Resultado dele Eu achei que ele Eu achei que ele ia ter trincado Essas coisas assim E não tem Tá intacto Perfeito E original, né Que é melhor, ó Bom demais Aí galera Montei o console aqui Superficialmente, né Só pra vocês terem uma ideia Essa coifa aqui É do Do console do CL Então Ela não encaixa perfeitamente Ela fica Faltando aqui nas laterais Aqui são dois parafusos Porém O encaixe aqui É Pro painel satélite, né Se eu quisesse encaixar No No painel CL Eu teria que fazer Novas furações Eu colar E Como essa não é a minha ideia Então Eu coloquei aqui mesmo Só pra vocês terem uma ideia Como que É Ele ficaria, né Ele dá um acabamento Bacana demais Aqui Eu vou colocar o 3-step Tô em dúvida ainda Com relação aos manômetros Se eu vou colocar Ele nessa parte Ou em alguma dessas duas aqui Não sei ainda Como que eu vou fazer Tô Tô pensando É Acredito que quando eu montar O painel satélite Aí eu vou ter uma ideia melhor O console Era exatamente O modelo que eu queria Acho que eu vou Manter o preto Vou pintar ele de preto mesmo Pra não ficar Tudo muito Marrom E creme E se eu não gostar Futuramente Eu pinto Da outra cor É Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like aí Pra nós Comentem bastante Convido os amigos Muito obrigado Pela sua vida Que você tenha Uma ótima semana Um ótimo dia ou noite Não sei qual horário Que você está assistindo Esse vídeo Obrigado por ser inscrito Por estar acompanhando Aqui o canal Se você não segue O nosso Instagram ainda Dá essa moral pra nós E muito obrigado Viu? Mais uma vez Tô muito contente mesmo Com o número de inscritos Que a gente tá tendo aqui Deus abençoe a sua vida Galera Forte abraço Tchau 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 Tchau